Música Há senhores que desconhecem O valor que o fato tem Mas talvez muitos quisessem Cantar um fado tão bem Mas talvez muitos quisessem Cantar um fado tão bem Bem ao fado ouvir e ver Dizer mal ou dizer bem Mas não chegam a saber O valor que o fato tem Mas não chegam a saber O valor que o fato tem Saber dizer isto e lá Fados que a gente não esquece Poucos podem alcançar Mas talvez muitos quisessem Poucos podem alcançar Mas talvez muitos quisessem Mas talvez muitos quisessem Há senhores que os quisessem Há senhores que desconhecem Cantar um fado tão bem Cantar um fado tão bem Cantar um fado tão bem Poucos Dizem João Javuz Pequíssica Koca